Ryzen 5 5600G ou Ryzen 7 5700G? Qual é o melhor para montar uma configuração suficiente para começar a trabalhar com design gráfico, edição de vídeos e com 3D? Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai dar uma olhada nos detalhes desses dois processadores e vai ficar mais fácil para você decidir qual é o melhor para montar a sua configuração. Bem-vindo de volta ao meu canal, meu nome é Ivan Rocha e anteriormente eu fiz dois vídeos separados, um vídeo sobre o Ryzen 5 5600G e um vídeo sobre o Ryzen 7 5700G. Nos dois eu mostro um pouco do processador e eu falo qual é a configuração ideal para você montar um computador usando esse processador aí. Só que eu recebi muitas perguntas tanto nos comentários desses vídeos quanto também no direct lá no Instagram perguntando qual pode ser o melhor custo-benefício, a diferença parece não ser tão grande assim, mas tem uma diferença de preço e um parece ser melhor em uma coisa, outro parece ser melhor em outra. Se você está chegando agora e ainda não viu esses dois vídeos, eu vou deixar o link deles aqui na descrição desse vídeo para você clicar e dar uma olhada em mais detalhes sobre cada um desses dois processadores e essas duas configurações aí que eu montei para cada um deles. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada nos detalhes desses dois processadores. Eu comparei coisas bastante importantes entre um e outro para ficar mais fácil aí para você decidir qual que é o melhor processador para você. Se é economizar um pouquinho mais e comprar o Ryzen 5 5600G ou se é melhor gastar um pouquinho mais e pegar o Ryzen 7 5700G. Ambos processadores com gráficos integrados e nesse momento aí que as placas de vídeo estão custando muito caro, os dois podem ser uma boa opção aí para você ter um computador suficiente para começar a trabalhar aí e usar seus programas de edição e criação. Então vamos lá, vamos dar uma olhada no detalhe desses dois caras aqui para a gente ver qual que é a diferença entre esses dois processadores. Detalhes interessantes sobre os dois. Os dois processadores são da linha 5000, estão na mesma litografia dos processadores sem gráficos integrados. Isso não acontecia antes na AMD. Antes você tinha processadores com gráficos integrados numa litografia mais antiga, os sem gráficos integrados na litografia mais recente. Era uma coisa que não era muito certa na AMD. Eu fiz um vídeo falando antes do lançamento desses processadores que eles viriam dessa forma, viriam aí na Zen 3, viriam aí na linha 5000, alinhados aí com os processadores sem gráficos integrados. Isso realmente aconteceu. Isso é muito interessante porque coloca essa linha de processadores com gráficos integrados em outro patamar. São realmente dois dos melhores processadores com gráficos integrados que a gente tem hoje. São os high-end da AMD. Quando a gente fala em gráficos integrados, são os melhores que tem no momento. Então, com certeza, escolhendo um dos dois, você vai se sair muito bem. E a gente vai ver a diferença básica entre eles. Quando a gente olha os dois processadores e a gente vai analisar que clock, a gente começa olhando que o Ryzen 5 5600G trabalha no base de 3.9 e tem um boost de 4.4. Essa diferença não é tão grande assim quando a gente vem para o Ryzen 7. Ele começa no 3.8, então ele já consegue puxar um pouquinho mais para baixo ali. A gente já tem um pouquinho mais de eficiência energética aqui nesse processador. E ele entrega ali no final 4.6, um pouquinho mais. Então, não tem uma diferença de frequência muito grande quando você olha um processador e olha o outro. TDP é igual, 65 watts. Então, são dois processadores de bom consumo energético, boa eficiência energética, que quando a gente fala de cooler box para resfriar esse processador, a cooler box que vem com ele, que acompanha ele, é totalmente suficiente. Você pode colocar e trabalhar que você não vai ter problema nenhum. Ela está aí dimensionada para suportar o quanto de calor esse processador gera. Então, ele não vai travar, ele vai chegar no clock máximo dele aí sempre que você precisar, usando aí a solução térmica que já vem com esses processadores. A diferença começa quando a gente vai ver núcleos e threads. A gente tem aqui no 5600G 6 núcleos e 12 threads. E no 5700G a gente tem 8 núcleos e 16 threads. Então, a gente tem um octa-core aqui, trabalhando aqui com 16 threads. Isso na multitarefa faz bastante diferença. Ter 6 núcleos e 12 threads já é muito bom, já faz muita diferença. Multitarefa, quando você vai trabalhar com vários softwares ao mesmo tempo, quando você está executando várias funções dentro do mesmo software, isso faz bastante diferença. Ter mais núcleos e mais threads, que são características desses processadores da AMD, é o que fazem com que eles sejam muito bons. com que eles levem muita vantagem, inclusive, sobre modelos da Intel que estão ali na mesma faixa de preço. E aí você pensa, eu tenho um processador aqui que tem dois núcleos a mais, tenho quatro threads a mais, isso vai fazer muita diferença? Quando a gente está falando aqui de usar programas mais pesados, está falando de render, com certeza a gente vai ter um desempenho um pouco melhor usando o Ryzen 7 5700G. Quer dizer que se eu usar o Ryzen 5 5600G não vai rodar o programa, não vão conseguir trabalhar, vai ficar travando? Não. Só que você vai sentir uma diferença sim, porque, obviamente, a AMD dimensionou dois processadores de forma diferente. Ela está cobrando um pouco mais por um processador que entrega um pouquinho mais de desempenho. Então, é muito uma questão de escolha, é muito uma questão de bolso também. Se o seu orçamento vai se limitar a chegar nesse processador aqui, porque você tem placa-mãe, tem memória, tem uma série de coisas para comprar e vai dar para comprar esse daqui, vai ficar ótimo. Você vai montar um computador muito bom. Você vai conseguir rodar Premiere, vai conseguir rodar After, vai conseguir rodar Photoshop tranquilamente, Illustrator, programas 3D. Você vai conseguir rodar com esse processador. Mas antes de eu falar para você, olha, que os dois processadores são muito equivalentes e que têm um desempenho não tão diferente um do outro, que você pode ir em qualquer um dos dois, vamos olhar uma coisa aqui que pode fazer bastante diferença aí e isso pode fazer você decidir entre um processador e outro. Tem uma coisa muito importante quando você vai escolher processador, que é você olhar o tal do cache aqui. Essa informação aqui, cache L2, cache L3. A gente olha nos dois processadores e a gente vê aqui, no Ryzen 5600G, no 5, 5600G, cache L2, 3 MB, cache L3, 16 MB. Vamos ver se tem uma diferença no 7, 5700G, cache L2, 4 MB, cache L3, 16 MB. Quando a gente olha aqui para o cache L3, os dois têm 16 MB, então não tem uma diferença aí entre os dois em cache L3. Só que a gente tem um MB a mais aqui no cache L2, no Ryzen 7 5700G. Isso faz muita diferença? Faz uma diferença respeitável. Cache L1, L2 e L3 é como se fossem mini memórias que o processador tem ali dentro dele para colocar algumas informações e dados que ele vai acessar com mais velocidade. Porque o caminho do processador é, você liga seu computador, você inicia um programa, ele vai lá no seu HD, no seu SSD, pega as informações, inicia o programa, começa a carregar essas informações na memória para ter um acesso mais rápido e também carrega essas informações no cache para ele ter acesso ainda mais rápido. Então é importante quando a gente tem um processador com um bom cache L2. No caso do Ryzen 7 5700G, a gente tem 4 MB. É 1 MB de diferença, faz muita diferença isso, de 3 para 1. Quando a gente fala em valores reduzidos, em proporções reduzidas, de 3 MB para 4 MB é uma diferença considerável. Seria muito interessante se a gente tivesse caches até maiores nesses processadores, só que aí a gente está falando de outros produtos. Eles foram dimensionados dessa forma para dar conta aí do que eles se propõem a fazer, que é ser bons processadores de gráfico integrados, com boa frequência, com bastante núcleo e com cache L2 e cache L3 bastante razoáveis. Então comparando os dois aqui, a gente tem obviamente uma vantagem no Ryzen 7 5700G quando a gente fala de cache, principalmente cache L2, que ele é 1 MB maior do que o cache L2 do Ryzen 5 5600G. Em cache L3 os dois são iguais, mas é como eu disse para vocês, o cache L2 é um cache que acaba sendo um pouquinho mais acessado, ele é um pouquinho mais importante do que o cache L3, então é interessante se ele for um pouquinho maior. Demais configurações muito semelhantes entre os dois processadores, quando a gente olha aqui para controlador de memória, a gente tem nos dois aqui os mesmos 3200 MHz, velocidade de comunicação de memória com processador, então você pode usar tranquilamente uma memória de 3200 MHz aqui, com 16, 32, que você vai ter essa frequência de memória aqui do controlador. Os dois trabalham em dois canais, então você vai ter no máximo aqui o Dual Channel trabalhando com um desses dois processadores. Então você pode ter aí uma placa-mãe com quatro módulos de memória, trabalhar com quatro pentes de memória, mas você vai continuar acessando aí apenas dois canais, vai trabalhar só com o Dual. Não significa que você coloca quatro memórias, quatro pentes de memórias, que você está trabalhando ali em Quad Channel, isso vai depender ali do seu controlador de memória, do seu processador. No caso de AMD, só os Thread Reapers, que são processadores aí para a Workstation, que aceitam aí o Quad Channel, quatro canais de memória. Os demais processadores da linha 5000, todos eles trabalham com dois canais de memória. Contagem de núcleos gráficos, a gente tem sete aqui no AMD Ryzen 5 5600G, e a gente tem oito aqui no Ryzen 7 5700G. Só que a gente está falando aqui de um processador com gráficos integrados, que tem um chip gráfico, no caso do Ryzen 5 5600G, que trabalha a 1900 MHz. Significa que esse chip gráfico aqui nessa frequência, ele é um bom chip gráfico, ele vai ter bom desempenho. Você vai conseguir ter um desempenho bastante aceitável aí, usando um processador desse. No caso do Ryzen 7 5700G, essa frequência é ainda um pouco maior, significa que os gráficos integrados aqui são gráficos integrados um pouquinho mais fortes do que no Ryzen 5 5600G. Então sim, a AMD ela configurou dois processadores com gráficos integrados, com desempenhos relativamente parecidos, só que com um desempenho um pouquinho melhor no Ryzen 7 5700G. A grande diferença entre esses dois processadores fica mesmo por conta da quantidade de núcleos e threads, então a gente tem um pouquinho mais de desempenho no Ryzen 7 5700G, porque ele é um octa-core, tem 16 threads, então pensando na multitarefa, na execução dos programas aqui, no quanto ele vai conseguir levar e ter mais velocidade aqui para executar as tarefas, a gente vai ter um pouquinho mais de desempenho no Ryzen 7 5700G. O que vai rodar cada um dos dois processadores? Isso que interessa, isso que todo mundo quer saber. Vai rodar, vai abrir basicamente, todos os softwares de criação e edição que você vai precisar. Os mais comuns, os mais usuais no mercado, você vai conseguir abrir e vai conseguir ter desempenho até um certo ponto em cada projeto que você for realizar com eles. Para trabalhar com Photoshop, Illustrator, InDesign, XD, programas que não demandam tanto assim da parte gráfica, de processamento gráfico, com o Ryzen 5 5600G, você já vai estar muito bem atendido. Vai conseguir abrir o Photoshop, editar aqui suas imagens, trabalhar nos seus arquivos, criar layouts aqui no Illustrator, editar coisas aqui no InDesign, criar aplicativo aqui no XD, numa boa, você vai conseguir rodar muito tranquilo aqui no 5600G. Porque essa configuração aqui, ela é superior às configurações já recomendadas para trabalhar com esses softwares. Então pode ficar tranquilo que, se o seu trabalho parar aí, nesses programas, você nem precisa gastar um pouco mais, a não ser que você queira, para comprar o Ryzen 7 5700G. Tem uma diferença aí entre os dois, de 500 ou 600 reais aí, pelas últimas cotações que eu fiz, que já é suficiente para você comprar uma placa-mãe até, ou um módulo a mais de memória. Ah, mas minha grana chegou aqui, e eu não vou conseguir trabalhar então com o Premiere, com o Ather, vai conseguir trabalhar também. Vai ter um desempenho um pouquinho abaixo do que você teria com o Ryzen 7 5700G, mas vai conseguir trabalhar também. Acho que se você trabalha com arquivos e projetos um pouco mais pesados, vale a pena o investimento no Ryzen 7 5700G, até chegar o momento de você conseguir adicionar uma placa de vídeo. E eu acho que se seus projetos são mais leves, se o seu trabalho se limita a trabalhar com softwares um pouco mais leves, eu acho que vale a pena sim economizar uma grana e ficar com o Ryzen 5 5600G, que você estará plenamente atendido também. Eu espero que esse comparativo aqui tenha ajudado você a decidir qual o melhor processador, qual a melhor configuração, como você pode montar um computador com esses dois processadores da AMD, que são muito bons, entregam bastante desempenho, e com certeza são bastante suficientes para você instalar seus softwares e começar a trabalhar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, por acompanhar os conteúdos aqui do canal, vou deixar alguns cards aqui na tela para você clicar e assistir outros vídeos que podem ser interessantes para você também. Então fica aqui com a gente que eu vejo você nos próximos vídeos. Até mais!